Isso, vão na família, puxa aí daquele nave, cês tão ligado. Velo que eu tava nesse tab, não pode voltar pra casa, não pode Velo que eu tava nesse tab, não pode voltar pra casa, não pode Aí ó, vai ó, vai ó, vai ó Céu, Céu Céu Aí Vem cá, ó Vem lá, tô brigada, só com esse pit dog Ficou velho, joga, 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 joga Ficou velho, joga, 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 joga Ficou cacete, joga, 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 joga Vem, 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 É a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa Pra casa não pode, ei Pra casa não pode Sua vida Mas aqui esse trem te viu Um caf chính de macho sem que faço university J因 chat, bitch, bitch Sua vida Té arb Ann Nessajira lasajira Nessajira 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 Nessajira